E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui a saga Pokémon e vamos dando continuidade a nossa aventura, né galera? Seguinte, rápido e rasteiro, nós precisamos capturar urgente um Vulpix, yes, yes, nós precisamos de um Vulpix, está nas regras, precisamos, então cada participante vai ter que capturar o seu próprio Vulpix, certo? Porque esse Pokémon vai ser utilizado para troca, isso, vocês lembram que eu e o Leinor, a gente esteve lá na saga Pokémon e a gente assinou um livro, certo? A gente se inscreveu para o torneio, né? O torneio não, seria a batalha de lendários. Só que como a gente não tem Pokémon lendário, nós vamos precisar trocar um Pokémon por um lendário temporariamente, ele vai ser emprestado pra gente, certo? Então, as regras da nossa série é exatamente isso, nós temos que capturar um Vulpix para trocar por um lendário. Depois da batalha lá, né? A gente devolve o lendário, ponto. Então, a gente precisa muito, 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 muito de capturar o Vulpix. Eu já sei mais ou menos onde ele fica, só que eu gastei todas as Pokébolas, vocês estão vendo aqui do ladinho, olha só a quantidade de Pokémon que eu já capturei. Eu andei capturando aleatoriamente, galera, porque assim, ah, é bonitinho, ah, vou pegar, entendeu? Tô prevendo que eu vou ter um monte de Pokémon. A minha ideia mesmo é essa, apesar de que, né, não são todos que eu vou utilizar. Muitos deles são pequenininhos demais, são fraquinhos demais. Então, pra batalhas, assim, pra... é complicado. Júnior, tô vendo o Júnior no mapa. Tô vendo o Júnior Guimarães no mapa. Bom, galera, é o seguinte, bora, vamos trabalhar, que é o seguinte, olha, aqui é o lugar que o Leinor escolheu pra construir a mega construção dele, né? Então, tá aqui, só que ele não está agora no momento, então, o que que eu fiz? Eu aproveitei esse espaço aqui pra plantar as Apricórnios, né? Vocês sabem que as Pokébolas são feitas com essa frutinha bonitinha chamada Apricórnios, certo? E as frutinhas, cada uma delas, ou combinação delas, faz uma Pokébola diferente, certo? Então, tem a vermelha, que vai fazer a Pokébola simples. Aí tem azul, aí tem azul com verde, amarelo com preto, e assim vai, né? Então, aí, eu tenho que aprender ainda muita coisa. Mas eu já pesquisei sobre a Ultra Ball. A Ultra Ball é preto com amarelo, né? E ela é boa pra capturar rápido, eu acredito eu, né? Não sei. Mas, eu vou fazer algumas Pokébolas simples também, porque a gente também não pode ficar gastando demais, né? Mas, assim, pra facilitar, apesar do Vulpix ser relativamente simples de capturar, eu não quero nem batalhar com ele. Apesar de que quando a gente batalha e ele diminui a vida, fica mais fácil da gente capturar. Isso aí eu já aprendi. Bom, mas a gente vai precisar de algumas coisas pra fazer as bolas. Precisamos de ferro. Ferro. Porque precisamos fazer uma bigorna especial. Que parece que ela é feita dessa forma, se eu não me engano. Exatamente, ó. Bigorna. Então, deixa eu colocar essa bigorna aqui. Olha, essa bigorna é a que vai nos ajudar a fazer a Pokébola, tá? E também precisamos de um martelão, que eu acho que ele é feito dessa forma aqui. Deixa eu ver... Ah, sim. Esse aqui é o martelo de ferro, que também vai nos ajudar na construção aqui das Pokébolas. Então, deixa eu guardar isso daqui. Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer outra bol, tá? Precisamos de preto e amarelo, certo? Precisamos de preto e amarelo. E elas precisam... Ó, já tava fazendo a picorna aqui. Elas precisam ser cozidas, galera. Essas picornas precisam ser cozidas primeiro, tá? Enquanto isso, eu vou pegar um pouco mais de ferro ali, pra fazer a parte de baixo da outra bol. Se eu não me engano, é assim que se faz. Olha, tá vendo? Então, vamos fazer aqui bastante. Essa é a parte de baixo da outra bol. E também vamos precisar fazer... É... Deixa eu ver... O que é? Pedra. Vamos precisar de fazer botão. Botão. Simples, botão. Fazer dez botões aqui. Tals. Deixar aqui tudo guardadinho. Esse daqui é pro Leanor. Já andei pegando um monte de coisa aqui pra construção dele. Galera, olha, o seguinte. Aproveitando, queria pedir desculpa aí os barulhos de fundo, tá? Como já falei em outros vídeos, eu tô com obras aqui no quintal do prédio onde eu moro. E a gente... Não tem jeito. Tem que ficar aguentando esses barulhinhos chatos no fundo. Fazer o quê, né? É isso ou não gravar, né? E eu não posso ficar sem gravar. Eu tenho que aproveitar as oportunidades e gravar pra vocês. Tá bom? Essa batalha de lendários deve ocorrer nessa semana. E aí a gente vai gravar pra vocês aí, tá? Então agora o que a gente vai fazer aqui enquanto tá cozinhando lá? Vamos fazer a parte de baixo da outra bola. A gente coloca aqui, ó. Tá vendo? E vai marretando, ó. Ops. O que aconteceu? Não deu? Ué. Acho que é assim. É, isso aí. Pronto. Marretando. Eu tenho que fazer um a um, olha. E a nossa ferramentinha vai acabando ali também, né? E tem essa marretinha, ela tem de pedra, tem de ferro, ouro. Acho que tem de diamante também, se eu não me engano. Vocês podem pesquisar aí. Vocês baixaram o modpack? Eu coloquei no primeiro vídeo, tá? Então, baixa o modpack aí, instala. Tá? Joga aí também. E assim fica mais fácil pra vocês poderem me dar as dicas também, tá bom? Ó. Eu tô aprendendo muito, gente. Muito. E obrigada aí o pessoal que tá dando dica aí nos comentários, ok? Então, temos aí, ó. As partes de baixo das bolas. Ok. Fiz aqui as partes de baixo já, ó. Tá tudo aqui, ó. Dez partes de baixo. Já temos dez botões. E agora, nós vamos... Pegar aqui as apricornos aqui. Beleza. Eu... Não vem batalhar comigo, não. Eu te arba. Que eu não tô afim, não, tá? Eu não me lembro... Ah, peraí. Que eu acho que eu tô aqui com os negócios, né? Eu posso ver... É... Ultra Ball. Ultra... Aqui. Disco de Ultra Ball. É isso aqui. Olha, dez certinho. Então, vocês viram, né? Dois pretos e um amarelo no meio. Tá vendo? Deu dez certinho. Que coisa. Tá. Agora que a gente tá com os discos de Ultra Ball, a gente precisa fazer aquele mesmo processo lá da parte de baixo, gente. É tenso. Então, bora lá. Belezura. Fizemos aqui, galera. Agora a gente vai montar a Ultra Ball, tá? Então, ó. Ultra Ball tá aqui, ó. É dessa forma. Base de ferro, tampa da Ultra Ball, que a gente já tem, e botão. Ó. Temos dez aqui, facinho. Gotta catch them all. Haha. Olha só a conquista que eu ganhei. Gotta catch them all. É da música. Gotta catch them all. Gotta catch them all. Beleza. Temos dez Ultra Balls. I wanna be the very best. Agora, galera, é o seguinte. Eu vou até lá, Saga Pokémon, porque tem uma savana ali perto. E vou tentar achar o tal do Vulpix. Tá? Assim que eu chegar lá, eu volto, galera. Aguenta aí. Chegamos aqui, galera. Estamos aqui, ó. Do lado da Saga Pokémon, que é onde a gente teve no vídeo passado. Né? Foi bem aqui. Só que eu tô na parte de trás. Olha que lindo, gente. Olha. Bulbasaur, Sinacuil aqui. Olha, gigantesco, gente. Impressionante. Impressionante. Muito dez. Tá de parabéns quem construiu aí, hein? Muito massa. Bom, chegamos numa savana, galera. Dizem que o Vulpix, ele aparece mais na savana. Agora, a gente tem que procurar. Ver se a gente encontra. Será que a gente vai achar fácil ou vai ser difícil, hein? Ó a pergunta. Vem, meu filho, que eu tô aqui esperando por você, hein? Dito. Olha que cobrona. Hã? Dito. Eita, não sei por que tá lagando. Gente, eu espero que seja fácil, cara. Tem um lá embaixo, azulzinho, mas não é assim. Ele é meio alaranjado. É tipo uma raposinha de fogo. Ele é um Pokémon de fogo, né, gente? O Vulpix. Ele é da primeira geração. E é o Pokémon número 37. Poxa vida, tá anoitecendo. Será que ele aparece à noite? Achei! Finalmente! Oh, meu Deus do céu. Olha ali, bonitinho. Vulpix. Não. Bom, vamos lutar, vai. Olha, já já a gente já pega ele. Facinho. Não quero nem machucar muito ele, não. O que aconteceu? Fugiu? Ele foge da luta, gente. Ele é um Pokémon que foge da luta. Vamos ver, bolinha. Cadê você? Pega, 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 pega. Peguei! É bem facinho, gente. Drica Gamer adquiriu conquista. One down man to go. O que é isso? You captured Vulpix. Bom, o Vulpix agora a gente só consegue ver ele no computador. Porque ali os slots já estão cheios. Então eu vou... Deixa ele assim, né? Eu vou ver se eu capturo outro Vulpix pro Leanor, né? Porque ele trabalha durante a semana e estuda à noite. E é complicado pra ele. Talvez ele não consiga tempo pra pegar o Vulpix. Pior que agora não tem outro não, hein? Já foi difícil achar esse meu, cara. Que tenso. Umzinho só. Dizem que geralmente eles ficam em bando. Não tô vendo bando nenhum. Era pra ter bastante aqui. Mas foi bem facinho, gente. Não queria nem lutar, cara. Não era a minha ideia lutar com ele, não. É que quando eu cheguei perto, começou a luta. Mas a ideia mesmo era só jogar a bola nele e tentar pegar. Ainda mais que eu tô com a outra bola. É mais fácil. Não ia precisar lutar, não. E ele levou dano. Vou ter que dar uma melhorada nele, tadinho. Apesar de que é um pokémonzinho pra troca. Mas mais pra frente eu quero pegar um Vulpix pra mim. Pra eu evoluir ele pra Nine Tails. Nine Tails é tão bonito, gente. É muito bonito. E eu andei lendo também que o Nine Tails a gente evolui com Pedra de Fogo. Não é isso? Eu tô lendo muito sobre pokémon, gente. Dessa vez eu aprendo. Mas continuem aí colocando as suas dicas aí nos comentários. Porque são super válidas. E eu tô curtindo bastante ler vocês. Vocês são demais. Ok? Bom, eu não encontro outro Vulpix agora. Acho que... Eu vou dar uma aguardada por aqui. Ver se spawna outro. Tá? Mas... O vídeo vai ficar por aqui, tá? Aquele luar lindo lá de fundo. Anoiteceu. Ai, que bonita a noite. Bom, galera. É o seguinte. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Faça comentários bastante, tá? Compartilha o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.